Fala rapaziada, neguinho na área, sejam todos bem-vindos. E galera, seguinte, hoje eu estou jogando aqui o Back 4 Blood. E hoje vamos fazer aquele tutorial maroto. Eu vou explicar pra vocês aqui algumas mecânicas do game e algumas coisinhas que podem te ajudar a decidir se você vai comprar o game ou não. Esse aqui vai ser um vídeo bem simples, mas explicando aqui pra galera que não conseguiu jogar, que não conseguiu baixar ou que não quer jogar se vale a pena você comprar ou não. Esse vídeo vai te ajudar a decidir se você vai comprar ou não o Back 4 Blood, tá galera? Esse vídeo vai ser bem rápido, bem simples, só explicar algumas mecânicas aqui que a galera tá com bastante dúvida e eu não vi nenhum vídeo ainda ensinando, só jogando. Então vamos lá, sem enrolação nenhuma. Lembrando que eu tô jogando aqui a demo, tá galera? No caso a beta, desculpa, a beta. Então já estamos aqui no game, esse daqui é o menu do game, galera. Você já vai entrar no game, você vai cair aqui. Você vai perguntar, nego, mas cadê o menu? Não, esse daqui é o menu. Beleza. Pra quem não conhece o game, o Back 4 Blood, o game é basicamente o Left 4 Dead, que é o game o quê? Sobrevivência em zumbi. O que você tem pra fazer no game é basicamente isso. Você vai passar de fase, vai ter o modo campanha assim, vai ter história, tem história, tem tudo bonitinho, mas é basicamente sobreviver a zumbis com um grupo de amigos ou sozinho e você fazer um PVP também, tem disponível aqui que é bem legal que eu vou mostrar pra vocês. Então já começando aqui, olha, aqui no caso é o menu do game, como se eu nem tivesse começado ainda, aqui vai ter uma área de treinamento, deixa eu só dar um cheirinho aqui pra galera ver, ó. O cheiro tá bem bonito, cara, tá bem gostosinho, ó. O cheiro aqui tá bom mesmo. Beleza. Esses lugares de vermelho, no caso, são missões. Esse lugar que tá marcado aqui, ó, no meu ping aqui, ó. Beleza? Tranquilo. Tem o sistema de cartas que eu vou explicar pra vocês agora, só que bem rápido. O esquema de baralho, até tirei minha tela aqui pra ficar melhor, pra ficar mais ilustrativo pra vocês, ó. Vamos lá, o baralho em campanha e baralho versus. Baralho em passar de fase, normal com seus amigos. E baralho contra seus amigos. Vamos lá. Primeiro, é super normal, galera. Resumindo pra vocês, são vantagens. Você pode ler cada um deles, olha, tem alguns bloqueáveis aqui que você vai conseguir atribuir ao seu personagem. Super normal, tranquilo. Aqui já tem alguns que tá ativado. O exemplo, esse daqui, ó, segunda chance. Ele é uma carta, no caso, uma vantagem de defesa. O que ele dá? Ele dá mais uma vida extra e mais cinco de vida. Olha que legal. Esse daqui também, mesma coisa, olha. Mostra corpo a corpo, curam dois de vida. Olha que legal. Sede de batalha. E aqui, se a gente for aqui, vai ter vários e vários. E você vai formar o seu baralho aqui no cantinho. Pode ter até quinze cartas. Claro que não tem como você começar o game com todas elas ativas, senão ficaria muito roubado. Mas, basicamente, isso aqui é isso. No caso, são os baralhos que vão definir a sua diferença para a diferença do adversário. Enquanto um vai ter mais armadura, recupera vida quando dá um chute na perna, na cabeça, o outro vai ter sangramento, se ele te atingir, dá o dano de fogo, alguma coisa assim. Ou até no inimigo. Mesma coisa aqui com o baralho, no caso, versus, que seria o PVP do game. Não contra zumbis, mas um contra o outro. Beleza, galera? Deixa eu voltar aqui. Ah, deixa eu apertar aqui o Start, só para vocês verem o que tem aqui. Aqui é o esquema de personagem. Beleza, isso aqui é tranquilo. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo mostrando cada personagem, cada habilidade que ele tem, cada vantagem que ele tem, como que você deve formar a equipe, a gente pode fazer. Aqui só tem quatro personagens. No caso, cinco, né? Eu estou aqui em um. Esse daqui é o meu. Oh, cara, o Walker é bolado. E a gente, claro, que vai ter mais personagens aí quando o jogo lançar. Igual tem esses aqui, mas pode ser que quando o jogo vai rolando, vai tendo um passe, alguma coisa, que vai atualizando. O meu é o Walker. Isso aí. Basicamente, é isso aqui que tem no menu. O quê? O sistema de cartas. Deixa eu ver mais o quê. O treinamento e as missões. Só isso que tem por enquanto. Claro, quando lançar o game, eu acho que aqui vai ter um esquema de mercado, um esquema de skin, eu acho que vai ter mais coisa. Mas agora, eu já vou começar aqui uma missão pra vocês. Ó, aqui, galera, atrás da minha tela, tá escrito partida rápida. Beleza. A única partida rápida que temos aqui no momento é o ato 1, que seria o primeiro capítulo da missão. Primeiro capítulo, no caso, o primeiro ato, né, do modo história. Porque o jogo tem uma história. E a gente pode ir nele. E aqui tem um versus, que seria você contra outras pessoas. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Pera aí. Ai, cara, eu acho que eu já fui. Não, não. Tá buscando? Não, tá buscando, não. Então, primeira coisa, eu vou aqui na partida rápida, só pra vocês verem como é que só começa a partida. Nem vou jogar tanto, porque eu acho que todo mundo já viu como é que funciona aqui o game, tá? Ó, vamos lá. Veterano. Né, vou colocar aqui a dificuldade, né? Pode ser só o veterano mesmo. Beleza. Bora. Esse daqui é o modo que eu não vi ninguém falar. Tá bom? Vamos lá. Aqui podemos escolher algum desses contagiados aqui, no caso desses zumbis. Vou falar desse jeito que fica mais fácil. Olha, se eu clicar nesse, aqui vai ter, no caso, as passivas, que eu posso aumentar nele. Lembrando que eu tenho 50. Se eu aumentar um desse, eu gasto, ó. Gastei. Tem como tirar? Ih, rapaz. Tem como tirar? Não, deu ruim. Beleza. Aqui vai ter o fedido, garotão, como assim, velho? E o comum que aumenta de todos, né? Se eu não me engano. É isso mesmo. Ou seja, se eu quiser selecionar um, vamos lá, eu vou escolher aqui, olha, eu já aumentei uma dela, vamos lá, cuspidora. Isso, já estou aqui na área e está faltando esses segundos aqui para a partida começar. daqui é bem tranquilo, bem de boa. Olha, eu posso trocar de monstros a qualquer tempo e eu posso ir atrás de algum lugar e me respawnar. Eu não posso respawnar aqui, ó. Se está vermelho, eu não posso. Agora, se eu for para algum lugar seguro, algum lugar seguro não, algum lugar mais escondido, aí sim eu vou poder respawnar. Só eu que estou vendo meus inimigos, que são de verde. Eles não estão me vendo. No caso, são players normais. Só quero que vocês entendam isso, ó. Aqui é capaz de dar, ó. Aí, onda 1, ó. Onda 1, onda 1. Agora sim, ó. Aqui eu posso respawnar, ó. Pronto, respawnei. Olha lá, você está vendo? Lá são os inimigos. No caso, são players normais e tem os inimigos, os copiadores, que no caso são eu. É eu, quer dizer. Ó, já pulei aqui. Pronto, já pulei na galera. Ih, já morri, já morri. Não, não dá não, é difícil, difícil. Agora eu já vou mudar, eu vou colocar aqui o vomitador doidão aqui, ó. Tem que ser rápido, esse modo é assim. Até que é legalzinho, velho. É bem na zoeira, bem simples mesmo, na zoeira mesmo, tá galera? É só quem quiser realmente brincar mesmo, que vai poder fazer isso. Aqui eu posso reaparecer? Aqui eu posso, posso. Aí o que eu vou fazer? Vou correr, ó. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 Vamos. Ih, rapaz, eles vão me ver. Ih, rapaz, eu fiz errado, fiz errado. Ai, fiz errado, galera, eu devia ter corrido depois. Aqui, Isso, apareci, galera, aqui dentro, ó. Olha onde que eu apareci, que beleza, ó. Ih, aqui galera, aqui. Ih, peraí. Ah, não, 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 explode, não, explode, não. Peraí, aí, toma. Ê, peguei, cara. Nossa senhora, toma, 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 vai morrer, moleque, vai morrer. Vai morrer. Ai, 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 tô explodindo, tô explodindo. Ai, 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 morri, cara. Galera, então basicamente, esse modo é isso, eu não vou terminar aqui pra vocês não, só não vai ficar muito grande o vídeo, mas é isso que eu queria mostrar. Matar zumbi, todo mundo já viu, já viu como é que é a mecânica do game, mas quem quiser alguma gameplay, cara, me fala aí, que eu faço pra vocês, tá bom? Então se inscreva aqui embaixo, deixa aquele like, ativa aquele sininho. você vai comprar o Back 4 Blood? Cara, comenta aqui embaixo que eu quero trocar aquela ideia com vocês. Você gostou do game? Comenta aqui, eu quero saber, cara, você vai comprar, como é que vai ser, eu quero trocar aquela ideia com vocês, marota. Abraço do nego, tamo junto sempre, valeu e... fui! Tchau,